Oi pessoal, eu e o Joy estamos aqui no estúdio para fotografar e filmar uma nova campanha publicitária. Então, curtam com a gente aí para vocês verem como é que foi o dia de artista do Joy. A CIDADE NO BRASIL Música Mr. Sandman, bring me a dream Mr. Sandman, bring us a dream Give him a pair of eyes with a come-hither-gleam Give him a lonely heart like Polly Archie And lots of wavy hair like Liberace Mr. Sandman, someone to hold Would be so peachy before we're too old So please turn on your magic beam Mr. Sandman, bring us Please, please, please Mr. Sandman Bring us a dream Please, please, please Help me See you later Obrigado.